Rodrigo Passos do canal Olicfaz Tutoriais trazendo mais uma dica para vocês Como apagar várias guias do seu navegador Google Chrome de uma vez Como fechar todas as linhas Vou dar um exemplo aqui, olha só pessoal Aqui nesse navegador eu estou com 10 guias abertas Isso pode, querendo ou não, acaba consumindo memória do seu aparelho Para fechar tudo, você vai fazer o seguinte Você vai clicar aí no meu está 10 O teu pode estar 99, pode estar 40, pode estar 3 Você vai clicar e aí vai ter as guias que você está usando Que está de certa forma que você usou em algum momento Depois acabou abrindo outra, ok? Então olha só, para fechar tudo de uma vez Basta clicar nos três pontinhos aqui em cima E tem a opção, fechar todas as guias Você clica em fechar e pronto Aí você já pode iniciar uma nova aqui E está prontinho para usar Fechou todas as guias Se inscreva aqui no canal para não perder essa e muito mais dicas São mais de dois mil vídeos para vocês Fui!